Olá, eu sou a Sharon, da Coordenação de Tecnologias Educacionais, e esse tutorial é para mostrar como utilizar a ferramenta BlueLab. Essa ferramenta está disponível nos netbooks recebidos pelas escolas através do projeto Conectados. O BlueLab é uma ferramenta que permite uma interação offline entre os computadores do professor e dos alunos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma